Panama Papers, surge maior vazamento sobre corrupção global. Vamos entender o que é o Panama Papers, como funciona essa corrupção, mas de antemão já digo que é uma coisa realmente muito grande, que envolve corrupção de grandes líderes mundiais, jogadores de futebol, famosíssimos chefes de Estado, empresas multinacionais, enfim, é muito grande. Para quem não sabe, o canal Notícias Comentadas coloca todos os links que a gente comenta aqui à disposição de vocês, abaixo do vídeo do YouTube, e também nós não temos censura, você pode comentar o que você quiser, inclusive os haters também podem soltar seus palavrões aí e deixar claro quem eles são. Muito bem, Panama Papers, vamos primeiro entender o que é então, do que se trata. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICI, na versão inglesa, publicou nesse domingo o maior vazamento sobre corrupção da história, da história mundial, baseado em 11 milhões, 11 milhões e meio de arquivos secretos, obtidos a partir de um escritório de advocacia no Panamá. Então são 11 milhões e meio de arquivos. A rede investigou durante um ano o esquema global de ocultação de patrimônio e dinheiro por parte dos líderes mundiais, chefes de Estado e figuras públicas. Os documentos reunidos como Panama Papers dispõem a participação no exterior de esquemas montados em paraísos fiscais de 12 líderes mundiais atuais e passados, além de dados sobre as atividades financeiras de outros 128 políticos e funcionários públicos de diferentes países. As informações contidas no vazamento contemplam as atividades da empresa Mossack Fonseca de 1970 até 2016. Reunidas formam um vazamento maciço superior ao total combinado de outros escândalos mundiais como o Vic Leaks em 2010, Offshore Leaks, assim como os documentos de serviços secretos fornecidos aos jornalistas por Edward Snowden em 2013. Quer dizer, isso aqui é realmente muito grande. Não vai dar para a gente falar sobre todos os casos aqui, porque são muitas pessoas envolvidas. Então vamos só entender a história. Depois eu vou mostrar para vocês as manchetes que estão saindo nos outros jornais. Um dos principais poderosos sugados pelo furacão é o presidente russo Vladimir Putin. Só para você ter uma ideia. Segundo o guarda, apesar de Putin não aparecer em nenhum dos registros, as investigações revelam que seus amigos Yorick Kovácsuk e Sergei Hordogin ganharam milhões em negócios que aparentemente não poderiam ter sido efetuados sem o seu patrocínio. Seus associados secretos ocultaram até 2 bilhões de dólares no exterior, por meio de bancos e companhias fantasmas tornando-se fabulosamente ricos. Um desses aqui, inclusive, é até músico. Não teria como ele movimentar tanto dinheiro com música. Bom, no Brasil, o UOL, o Universo Online, o Estado de São Paulo e a Rede TV, que participam da Rede Global de Jornalistas, revelam nesse domingo as primeiras informações sobre essa fuga fiscal gigante e também a relação com os escândalos de corrupção por aqui. Para se ter uma ideia, a Mossack Fonseca já estava no radar da Operação Lava Jato em janeiro de 2016, quando se suspeitava que a firma teria ajudado a ocultar o nome de verdadeiros proprietários de um apartamento triplex no Guarujá. Pois bem, as descobertas mais recentes mostram que as conexões vão muito além do possível caso do imóvel. A Mossack Fonseca criou ao menos 107 offshores para pelo menos 57 pessoas ou empresas implicadas no escândalo da Petrobras. Offshore, pessoal, para quem não sabe, são empresas que são criadas fora do seu país de origem. Então, uma empresa que tem, por exemplo, uma base no Brasil, então ela cria uma outra empresa e um paraíso fiscal. Aí chama-se offshore. Olha, um dos principais envolvidos aqui dentro do Brasil, novamente aparece o nome da figura do Eduardo Cunha. Entre os nomes citados, direta ou indiretamente, estão de Eduardo Cunha e de João Lira, do PTB de Alagoas. Então, mais uma vez, o homem que está promovendo o impeachment da presidente Dilma, que não tem nada a ver com o Lava Jato, nenhum momento ela está sendo acusada ou suspeita de nada na Lava Jato ou da Petrobras ou alguma coisa. A coisa do impeachment ocorre por uma outra coisa, que são as chamadas pedaladas fiscais. Em nenhum momento aparece o nome dela. Mas o nome do Eduardo Cunha, ele está disputando aí com a S.U. Neves, onde que eles aparecem mais nesses esquemas. Então, aqui vocês têm algumas figuras importantes para você entender o tamanho e a grandeza dessa operação. O presidente da Argentina, o Macri, o presidente da Geórgia, o primeiro-ministro da Geórgia, você tem aqui o rei da Arábia Saudita, o Putin, o presidente da Síria, o Assad e vários outros. São muitos nomes de muita gente. Muito provavelmente a gente vai estar publicando outros vídeos aí, falando desses líderes, mas aí em casos separados, em vídeos separados, porque não dá para fazer tudo aqui. Uma informação global, isso, esse Panama Papers foi descoberto, essas documentações, esses 11 milhões e meio de arquivos foram descobertos aí pelo Süddeutsche Zeitung, que é o jornal alemão, que tem aqui na sua capa de hoje. Hoje, que é dia 4 de abril, portanto, essa capa aqui é de hoje, ele tem estampado, claro, na primeira página, somente coisas sobre o Panama Papers. Então, você vai ver aqui, da Islândia, o primeiro-ministro da Islândia estava dando uma entrevista na hora que falou o nome Panama Papers, ele levantou e foi embora. Islândia premier wird na Offshore Geschäft & Gefract, um British Interview App. É isso que ele está dizendo aqui. Depois de uma entrevista, aí alguém, durante uma entrevista, ele foi perguntado, então, pela, pelo Panama Papers, e aí levantou e foi embora. Diz que não ia responder. Geheim, Geschäfte von Hunderten Politiker, um Prominenten, in Stoia, Stoia, Oasen und Hültz. Negócios secretos de mais, de centenas de políticos e pessoas conhecidas, são descobertos aí em paraísos fiscais. Então, outro aqui, outro nome grande, Lionel Messi. O Messi, jogador do Barcelona também, está envolvido aí de alguma maneira, ainda vai ser apurado direitinho, como é que foi isso. Lembrando que esse negócio, ele não é, não precisa ser ilegal. Só que as investigações mostram que, mesmo não precisando ser ilegal, muitas pessoas, como o Putin, por exemplo, parece muito suspeito, ou até mesmo existem aí provas de ilegalidade, desvio de imposto e uma série de coisas aqui. O pessoal da FIFA também está envolvido nesse caso, enfim. Para a gente entender aqui, a Mossack Fonseca é a empresa que era encarregada de abrir essas firmas em paraísos fiscais para beneficiar pessoas aí e deixar de pagar impostos. Então, para que vocês tenham uma ideia, essa empresa, a Mossack Fonseca, que eu também vou deixar o link aí com vocês, vocês podem, aqui ó, Contact or Offices, você pode clicar aqui e você vai ver que eles têm escritórios em todo, assim, em vários países do mundo, em Bahamas, Ilhas Virgem, Colômbia, República Tcheca, enfim, Hong Kong, Israel. Tinha no Brasil também, mas aí a Operação Lava Jato bateu lá e prendeu todos os funcionários, e daí o presidente dessa empresa aqui, ele mandou fechar. Então, o escritório do Brasil, por isso que não está mais aparecendo aqui. Então, vamos ver as principais notícias. Isso aqui está saindo em tudo que é site do mundo, em todos os idiomas que vocês imaginarem. É o maior escândalo de corrupção global. O vazamento revela 107 empresas no exterior ligadas a alvos da Lava Jato. Isso aqui é do G1, que saiu aqui no dia 3, portanto, ontem à noite, 21h16. Então, aqui está a figura do Cerveró, e está mostrando aqui também alguma coisa. Aconselho que vocês leiam cada um desses artigos. Aqui é da RedeTV, que é uma das empresas de jornalismo que fazem parte desse consórcio de jornalistas internacionais e recebe também em primeira mão, junto com o UOL e o Estadão. A RedeTV, o UOL e o Estadão recebem isso em primeira mão. E aqui tem um documentário de 25 minutos, que eu aconselho que vocês vejam. Aí vocês vão entender mais sobre a grandeza, aliás, o tamanho, grandeza não tem nada, o tamanho desse esquema de corrupção. Bom, eu vou deixar isso aqui para o final. E aqui vamos ver BBC, Brasil, Panama Papers, vazamento de milhões de documentos, revelam paraísos fiscais de ricos e poderosos. Aqui você tem também um resumo disso. A figura que aparece agora em todo o mundo, principalmente também é o Putin, dependendo do país. Se você está em Portugal, vai aparecer o nome de Portugal. Na Espanha, o nome da Espanha. Na Argentina, o nome da Argentina. Panama Papers põe bem de presidentes e personalidades em paraísos fiscais. Aqui, Maurício Macri, que aparece bastante aí nessa coisa do Panama Papers. Junto com o jogador Lionel Messi, Michel Platini e vários outros aí. Estadão publica o seguinte. Panama Papers revelam 107 offshores ligadas a personagens da Lava Jato. Essa outra aqui, Portugal. Essa aqui é de Portugal, público.pt. Quatro casos dos 11,5 milhões de Panama Papers. Aqui são as ligações com as personalidades aí de Portugal também. Mas também fala dos outros países. Em primeiro lugar, ele fala aqui do ministro irlandês. Foi dono de uma empresa com sede no paraíso fiscal e nunca admitiu. E nunca admitiu. Quer dizer, pode ser honesto, mas se o cara nunca admitiu, por quê? Há de se investigar. Aqui no jornal TVI 24, que também é de Portugal, para o Panama Papers, Messi Platini na lista comprometedora. Aqui no DN, líderes políticos envolvidos em lavagem e fuga de capital. Aqui aparece o rei da Arábia Saudita. E o presidente chinês também está envolvido aí. Tem muitas grandes lideranças aí da China também envolvidas. Observador, para o Panama Papers, nomes famosos até agora envolvidos. Aqui está o Messi, mas tem também outros nomes. O país, investigação mundial, revela contas ocultas de chefes de Estado. O Panama Papers apontam conexões de dezenas de personalidades em atividades ocultas ao fisco. Bom, e por último, é o seguinte. Eu vou colocar aqui o nome Panama Papers. Já está, e vou aqui na internet web. E daí você vai ver... Bom, o meu Chrome está para português, mas você vai ver que mesmo assim vai aparecer notícias em inglês. A Panama Papers, esse aqui talvez seja um site que está acompanhando isso tudo. É, exatamente. É o site do consórcio de investigação. Ele está em inglês e está mostrando tudo o que eles descobriram. Em vários vídeos, reportagens, em todo nome. Vai ser bastante interessante porque esse consórcio de jornalistas junta jornalistas de canais convergentes também. E divergentes. Então vão ser pessoas que vão publicar coisas e vão sair publicando muita coisa. Pode ter certeza que o Panama Papers vai tomar conta das manchetes no mundo inteiro. Tá? Panama Papers, aqui em português, The Guardian. Mais o material em inglês. E você vai ver que, sabe, se você colocar o nome, por exemplo, aqui... Vou colocar aqui FIFA. Você vai ver que vai aparecer também em outros idiomas. Em espanhol, em inglês, vai aparecer em alemão, vai aparecer... Enfim, é realmente muito grande. Aconselho que vocês se informem porque isso também vai impactar aí no Brasil. Bom, vamos chegar por aqui então. O Notícias Comentadas é isso. Fique de olho no nosso próximo vídeo.